Sobre a presidência desse vereador, Evandro Nizé da Cunha, peço, pastor Manuel, secretário, que faça a chamada. Iniciaremos a reunião com a oração inicial. Concedendo ao senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para destilir uma das outras. Amém. Ouvido ao pastor Manuel, que faça a oração dos evangelhos. Te damos graças, oh Deus, por mais uma semana que o senhor nos concede com vida. Aqui estamos, oh Deus, para tratar os assuntos pertinentes à política, pai, os assuntos concernentes à tua casa, esta casa e à população, senhor. Te pedindo a tua orientação, oh Divino Espírito Santo, guia-nos, oh Deus, aqui nessa plenária hoje, os assuntos que serão tratados, oh Deus, dar-nos sabedoria do alto, para que nós possamos, oh Pai, discernir aquilo que é melhor para o povo. Em o nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos toda a plateia que aqui está, cada vereador, a vereadora, toda essa casa, senhor, e o teu povo. Em o nome de Jesus, nós te pedimos a tua graça e a tua bênção. Amém. Peço ao secretário que passe a chamada dos vereadores, presente. Arnaldo Contins de Freitas, Evan Donizete da Cunha, presente. José Aparecido Monteiro, José Geraldo da Cunha, Josino Bernardo de Castro Neto, presente. Juarez Eufragio de Carvalho, Luciano Luiz Duque, presente. Manuel Messias Silva, presente. Mauro César Alves de Souza, Rosimeire Ribeiro de Mendonça, presente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 23 de março de 2015. Eu tenho que não... Não estou enxergando nada. Ata da centésima primeira reunião da décima sétima legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Formiga, Estado de Minas Gerais, sessão ordinária. Aos 23 dias do mês de março de 2015, às 14 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Formiga, deu-se por iniciada a sessão ordinária sobre a presidência do vereador Evan Donizete da Cunha, peruca. Após a oração de praxe, foi também realizada, a pedido do presidente, uma oração conduzida pelo vereador Manuel Messias Silva, pastor Manuel. Em seguida, foi feita a chamada dos vereadores, sendo registrada a presença dos edis. Arnaldo Gontígio de Freitas, Arnaldo Gontígio, Evan Donizete da Cunha, peruca, José Aparecido Monteiro, Zezinho Gaiola, José Geraldo da Cunha, Cabo Cunha, Josino Bernardo de Castro Neto, Josino de Castro, Juarez Elfrade de Carvalho, Juarez Carvalho, Luciano Luiz Duque, Luciano Dutreiller, Manuel Messias Silva, pastor Manuel, e Mauro César Alvo de Souza, Mauro César. Estava ausente a vereadora Rosemary B. de Mendonça, Meirinha, que havia se justificado antecipadamente. A seguir, procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os presentes, logo... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Nas faturas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto